O curso oferecido pela Escola do Legislativo foi sobre a Lei de Proteção de Dados, que protege os direitos da liberdade e privacidade da pessoa física e ajuda quem trabalha todos os dias com dados pessoais. Ela é uma lei que cuida dos dados da pessoa física. O teu nome, teu CPF, o quanto você ganha os seus dados bancários, eles devem ser cuidados, tanto no âmbito privado quanto no âmbito da administração pública, de uma forma efetiva, conforme a legislação impõe. Isso tem cuidado, tem sanção, tem penalidade e é muito importante de meados de 2018 para frente. A gente teve uma pandemia que atrapalhou um pouquinho, então a lei deu uma arrefecida, mas agora ela vem forte à tona com as penalidades e a administração, através da Agência Nacional de Proteção de Dados, de forma bastante efetiva, protegendo e cuidando dos nossos dados no dia a dia. O curso destinado aos servidores da Assembleia teve início nesta quarta-feira e acontece até amanhã. O dado funciona como um valor, ele é monetizado. Muitas empresas usam o teu dado para poder ter uma venda mais assertiva, para poder no dia a dia ter uma atuação mais ferrenha na hora de vender. Então o dado é dinheiro. E como vale dinheiro, também tem que ter uma proteção efetiva e específica para cuidar e tutelar tudo isso da maneira como a legislação impõe. A bem da verdade é que ela importa o modelo europeu, já tratado desde meados de 1995, mas que chegou para a gente em 2018. Então tudo ainda é muito novo, tudo tem uma nova tratativa, uma diretriz a ser cuidada. E cada vez mais a gente vai ouvir falar de LGPD e tem que tomar cuidado com essa legislação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.